A Minecraft Up está oferecendo 50% de desconto na compra de um Minecraft original full access E você também pode receber mais 10% se você colocar no meu super código promocional LOCK10 Tá esperando o que? Garanta já o seu! E aí, galera ligado no YouTube? Aqui quem fala é o Lock e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal De mais um episódio da nossa série de Aventura Animal 2 Se você é mamãe, tu já vai deixando o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber as notificações No vídeo novo, se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, venha fazer parte da nossa família, a família Lockland aqui embaixo Então, galera, já vai comentando dicas e tudo mais, porque eu tô sempre lendo E se vocês querem essa série de montão, comentar um aqui embaixo, beleza? Faça isso e quem vai me ajudar nessa linda, maravilhosa saga que eu estou aqui na minha série Pedro Oi, Lock! Olha o que eu aprendi, Lock, olha aqui Eu sou malabarista agora, ó Tu, 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 tu Parabéns, Pedro! A gente pode colocar você aqui como palhaço Pras pessoas quando vier aqui ver o nosso zoológico Nossa! Aplaudirem Beleza Pedro, regra número 1 O inscrito comentou e agora eu vou ouvir todo mundo Não pode usar o Graphicano nos amiguinhos Tá bom Pedro? Eu sei, eu não era nos amiguinhos, né? Não E nem nos inimiguinhos Ah, então eu não vou usar também Pronto, resolveu o problema Tá Ó, enfim, se vocês não assistiram os últimos episódios dessa série maravilhosa Eu recomendo você entrar no meu canal e ver lá a playlist e curtir os outros vídeos também que saem no canal Jurassic World, Jurassic World Evolution, a saga também que é uma série muito maravilhosa de guerra aqui no Minecraft Junto com outras pessoas, outros participantes, enfim Espero que vocês assistam tudo Mas, ó, eu vou dar um breve resumo A gente meio que pegou as girafas Pegamos também os nossos rinocerontes e tão tipo todo mundo junto aqui Mas hoje o que a gente vai fazer é o seguinte Vamos atrás de macaquinhos Vamos fazer uma jaula pra esses macaquinhos E vamos fazer uma jaula própria pra girafa Sim, Pedro, hoje a gente vai trabalhar Eu não vi Loki, você não é mais digno, Loki Por quê? Você tá sem a roupa do macaquinho, Loki Logo hoje Não Logo hoje, Loki Não, beleza Não, eu vou embora também Logo hoje que a gente ia conversar com os macaquinhos Como que você vai comunicar com eles, Loki? Tô me sentindo muito ruim Não Meu Deus do céu, eu não sei Mas, ó, Pedro Eu queria fazer um negócio antes da gente procurar de macaquinho Porque os macaquinhos, eles spawnam muito em floresta Ou lugares que tem muitas árvores Mas eu queria fazer as moedas Porque vai que a gente consegue achar um ovo Naquele village que a gente guardou aqui Falando nisso Ah, verdade Pedro Cadê o George? Ah, não Pedro comeu o village Não, isso é verdade Eu não como, mano Você comeu o village? Não, não Não sei, ele foi embora Pra quem não tá entendendo Tem um village do mod dos animais Que tipo, vende ovos de animais por moedas Que a gente pode ver aqui, ó Esse tipo de coisa Então a gente já pega uns oros Já falar uns oros A gente já pega uns ouros Pra gente fazer esse tipo de moeda Só que pelo que eu tô reparando O village que era pra tá aqui Não está mais aqui Então Isso se resume Um A Ou ele foi embora B Ou um zumbi comeu Ou C O Pedro comeu Eu acredito na C, hein Em vocês Sai fora, Loki Sai fora, Loki Sai fora Ele fugiu, Loki Ele fugiu Ele fugiu Que fugiu, Pedro? Ele tava aqui dentro Não tem como ele ter fugido, Pedro Ele abriu a maçaneta Com as mãozinhas dele Pedro Não sei se você reparou Mas a porta do Minecraft Ela não tem maçaneta Tudo bem que isso aqui Parece uma maçaneta Mas tipo, você só clicar Com o botão direito E villagers Não aprendeu Essa habilidade incrível De clicar com o botão direito Pra abrir qualquer porta Então Eu acho que o seu argumento É falha e mentiroso E agora que eu vi Você tá com uma Pedra Júnior Ela cresce Ai Ela cresceu, Pedro Ela cresceu, Loki Ela tá muito bonita, né? Como é que tu tira ela daqui? Tu deixa ela aqui pra sempre? Isso é proibido, sabia? Eu sei Ai, Loki Vai bater aqui Tá me batendo Mano, você não pode deixar Você tá fazendo o que, velho? Você não pode deixar Seu animal preso Aqui, velho É ruim isso Ele vai ficar triste Ele tá tipo, sem Ah, ele não tá vendo o céu Ele não tem Outras espécies Tipo, vai brincar com ele Tipo, ele tá em cima De uma madeira gelada, Pedro Você não liga pra isso? Eu vou colocar ele depois Eu soltei passeio Eu já fui passeio com ele Sabia? Para onde você passeou com ele? Eu fui aqui Fora Voltei pra casa Ali fora Na porta e voltou É, eu cansei Loki Ah, entendi Mas como que tu saiu com ele Se não tem nem como sair Tipo assim Não sei se você reparou Tá tudo fechado Não tem nenhuma passagem Falando nisso A gente podia fazer uma passagem aqui Pra ela Verdade É, eu quebrei o vidrinho aqui E coloquei de volta Mas o Loki Olha o que eu fiz Olha o que eu fiz Fala o que você fez Tô rico Tô rico Eu fiz essas moedas também, velho É muito fácil fazer É só pegar ouro E o gold ingot Que também é ouro Então, não tem muita dificuldade Mas agora eu vou usar o Pedro Júnior Pra gente voar por aqui Ah, tá Loki, o Jorge tá aqui Loki Ele tá aqui, velho Olha o E o moleque não tinha comido Ah, mas ele vende carne Ah, eu vou acima disso aqui, hein Esse não é o Jorge, mano Esse aqui é o, sei lá É o Jorge fake Ele vende algumas coisinhas, mano Olha, eu comprei um O que é isso? Ele vende, mas não dá pra gente? O que é isso? É um vigarista Eu vou comprar uma costela O item não dropa Eu acho minha costela aqui Minha costela é de porco, não Ele é um vigarista, gente Ele enrola a gente Pra roubar nossas moedas De ouro Vem, calma Caraca, como que a gente vai pegar agora, velho? Deixa eu tentar comprar outra coisa com ele Tudo bem, eu acabei de ser enrolado Mas eu vou tentar comprar outra coisa Porque, tipo assim, burro é assim Caraca, minhas moedas todas acabaram, velho Ele te roubou? Não roubou todas, todas, todas Faz uma crafting table e coloca ele no chão Não, deixa que eu pego madeira aqui Eu quero ver, mano Tipo assim Não, nem pega ele na crafting gun, velho Não precisa A gente não vai precisar dele Porque ele é um vigarista Não dá pra pegar nada Olha, dropou moeda agora aqui do nada Você jogou ele pra cima e dropou moeda Vou jogar Sacode ele Sacode lá Devolvo dinheiro Deixa eu comprar Deixa eu comprar algo nele Calma aí, deixa eu vir aqui Ah, ele tá vendendo esses bagulhos Que eu queria saber Parece um pacote de figurinha Não parece um pacote de figurinha Modas boas, ó Pacote de figurinha dos ogros Parece um ogro aquele ali, não parece? Aquele bicho verde Eu não tô vendo nenhum item no chão Hum, então aí é um problema, hein Deve ser problema do mod, hein Porque eu não consigo pegar o item O item fica dropado Enfim, né Vocês perceberam que essa tática não vai funcionar Mesmo com um village que vende ovos Pelo que eu tô vendo Eu vou ficar no net agora A gente vai ter que ir atrás dos animais de qualquer jeito Mas, ó Pedro Vamos atrás de alguma jungle Pra gente encontrar os macaquinhos Pra gente trazer para a nossa linda e maravilhosa É, eu ia falar, assim Linda e maravilhosa fazenda Mas isso aqui não é uma fazenda Isso aqui é um zoológico E muita gente comentou pra gente fazer uma jaula Tipo, das girafas Diferente dos ginocerontes Muita gente gostou da ideia do safari Mas eles falaram que o safari É, tem que tirar os ginocerontes do safari Porque eles brigam com os elefantes Com as girafas e tudo mais Eu não sabia disso Eu não sabia Então a gente vai ter que tirar Então a gente vai ter que fazer uma jaula Só pros ginocerontes Porque pelo que eu tô vendo Realmente eles ficam muito mais isolados Afastados E eles sempre ficam brigando com chifres E chifres Batendo um no outro Olha lá Exatamente É isso que eles fazem, mano Eu não sei porquê Eu acho que Eles gostam de brigar Mas, ó Pedro Vamos em busca De uma floresta Seria bom a gente pegar A tua manticore, né Seria muito bom Não, deixa o Junior lá Não, vou levar ele Não, leva o Junior Ele foi pro Nether? Não, ele tá aqui Cuidado pra ele não ir pro Nether Tem um portalzão aqui, né Na frente Fora disso O Junior é muito pequeno ainda É muito jovem Que jovem, mano Ele, tipo assim Ele já tá grande já Já consegue me aguentar, velho Eu tô pesadinho, Pedro Se ele consegue me aguentar Porque ele já tá bem grandinho Tá, vamos procurar aqui Eu ainda não vi nenhuma jungle Então, a gente vai ter que andar Um pouquinho, né Olha Eu acho que a gente achou Uma floresta Que talvez a gente encontra Macaquinhos Então, eu vou pousar aqui Com a minha manticore Na verdade, manticore do Pedro, né Pedro Junior E, Pedro Olha só Não sei se você reparou Mas eu tô com uma skin nova Eu troquei de roupa Verdade, Luca Agora você é digno De estar nessa série É porque eu não tinha sentido, né, velho Eu vim aqui hoje Atrás de macaquinho Sem estar usando a roupa de macaquinho Verdade Não teve sentido nenhum Então, vamos atrás de macaquinhos Nessa floresta Que parece ser muito grande Mas Olha Pedro Oi Olha aqui, velho O búfaluzinho Vamos levar pro búfaluzinho Vamos aí Calma Olha que bonitinho O bolinho dele, Pedro Então, eu acho que ele gostou de mim Peraí, Pedro Vamos lá Não, eu quero mais macaco, não O cara ainda me bugou ainda No bloco Pedro, você ainda me bugou, velho Você não pode roubar o bicho assim Deixa ele quietinho Com a mãe Você não tá vendo que essa aqui é a mãe Mas eu não sabia que mãe tinha chifre Mas tudo bem É, tem um chifre sim Eu não sabia não Tá, deixa eu ver se a gente consegue encontrar algum macaquinho aqui Ó, Pedro De acordo com como eu aprendi no Vendo o Discovery Channel Pra você achar um macaco Você tem que agir como um macaco Tem como Mas eu tô de panda Aqui Mas eu tô de macaco Então é isso que importa O que importa é a minha verdadeira Identidade Isso aí Verdadinho Ó, Loki Vou tentar sentir um macaco Vou me sentir um macaco Essa floresta aqui parece muito com a floresta do filme Pra dentro de um macaco Sabe aquela parte que eles entram E aí, tipo O cara chama César E o César vem O macacão lá que fala Da hora Ó, Loki Eu não tô achando nada Acho que aqui não tem macaco Deve ter macaco sim, Pedro Isso aqui é uma floresta muito grande Com certeza Algum macaco tem aqui Eu tô tentando subir nas árvores Pra ver se eu consigo encontrar Ó, Pedro Olha o que eu achei Eu achei um bichinho rosa aqui O que é isso? Parece um panda vermelho Calma aí, calma aí Deixa eu tentar uma analisada Esse eu nunca vi no Esse é um panda vermelho Que bonito Olha, ele pegou tudo de mim Mano, ele tipo assim Ele tá em risco de extinção Se eu não me engano O panda vermelho Tem mais aqui Tem mais Tipo, ele é muito raro Tipo assim, família Tipo, no mundo animal O panda vermelho Ele é muito raro Ele é bem menor do que um panda normal Bem menor mesmo Olha só o tamanhozinho dele Olha que bonitinho, velho Eu não sabia que tinha panda vermelho Nesse mod E ele não parece muito bem um panda Ele parece mais um guaxinim Mas tudo bem É o nome dele Mas é muito bonito Sério, é muito bonito Quero levar um Será que você chamou a atenção Porque você tá de panda? Ele tipo, achou que você era parente dele Verdade Será que vai ter um panda Kong Fu? Aqui Não, aqui não Mas eu não sei porque Que tem esses pandas vermelhos Mas eu queria macaco Não queria panda vermelho não Mas tudo bem Ah, macaco Eu tenho que achar macaco Loki, você que é macaco aqui Eu achei panda Você tem que achar os macacos Eu tento subir nessa árvore aqui Porque essa árvore aqui é boa pra subir Ai Pera aí Essa aqui não sobe? Uxi Ela não tá subindo Ela não tá subindo, velho Não é esses galhos Não é os galhos Ela sobe assim, ó Ó, ó, olha Mano, eu sou muito macaco Olha aqui, olha aqui Ó, ó Tô subindo a árvore Ó, ó Tô subindo também, Lodge Tô subindo Deixa eu quebrar aqui Não, Pedro Pedro, você quebrou Você que quebrou a árvore, Pedro Você é muito gordo Você subiu na árvore Quebrou toda a árvore Não, é verdade Para de mentir Olha Olha ali embaixo Eu acho que eu quebrei a árvore E saiu da árvore, Pedro O quê? Você reparou? Tem um camaleão, eu acho Que bonito Ó, uma iguana Eu não sei o que que é isso Olha, parece um Olha, tem um camaleão filhote Cadê ele? Ele entrou aqui Ele entrou aqui Cadê ele? Cadê ele? Meu Deus Ele tá tipo Olha Olha o tamanhozinho dele, gente Muito fofo Não, consegui pegar aqui Cadê? Pegou, pegou Cadê? Caraca, esse mate é muito alto, velho Olha que lindo, mano A gente pode levar E fazer uma jaula de camaleões Lá no nosso zoológico Tipo, sabe quando você vai no zoológico Tem aquelas partes Que você desce subterrâneo Que tem tipo a jaula de répteis Tem jaula de cobra Jaula de tartaruga Jaula de... Às vezes tem aranha também Junto com as de répteos, né E aí a gente pode fazer Jaula de camaleão Imagina, vai ficar muito da hora Um mundo escurinho assim pra ele De glowstone Leva ele, leva ele, leva ele, Pedro Vou levar, vou levar Mas e os macacos, Loki? É, a gente tem que ir atrás do macaco Então deixa ele aí por enquanto Se a galera gostar muito dessa ideia A gente volta aqui Porque a gente já sabe que tá spawnando Nesse bioma E... Pega as iguanas Beleza, mas pelo que eu tô vendo Essa jungle aqui Não spawna macaco Então vamos ver se a gente encontra Outro bioma que spawna A gente encontrou Eu acho que um outro bioma Bem de jungle, né Então eu acho que aqui pode ser que spawne macaco Tem até de cipó, olha Macaco adora cipó Pular no cipó Pegar banana Loki, não tem macaco E é bem grande esse bioma aqui Mas tem jacaré Uh, coi, Loki Cadê? Meu Deus do céu Tem jacaré mesmo E macaco nenhum Ai, meu Deus O que você foi fazer com o jacaré Na verdade Isso não é um jacaré, velho A gente já provou que isso aqui Não é um jacaré Mas, não Não é um jacaré Pedro, você já ouviu esse barulho? Pra mim é jacaré O quê? Pedro, você ouviu o barulho? O quê? Eu ouvi um barulho de maca Ó É você, Loki Não, não sou eu Tô com a boca fechada Olha pra trás de você, Loki Olha pra trás de você Pedro, eu tenho macaquinhos Gente, conseguiu, Pedro Olha, tem um monte aqui atrás Olha, tipo um miquinho Esses macacos mesmo que eu tava atrás Os macacos das Tasmândia Sei lá se existe isso Mas eles são muito raros E são muito difíceis de pegar, Pedro Eles não gostam de contato humano Eles fogem Então, vamos tentar ser os macacos Tá, Loki, vai Faz esses macacos aqui, vai Macaco, macaco Deu certo? Deu muito certo, Loki Eu acho que a gente tem que pegar A água chegando mesmo Calma, vamos pegar aqui Mano, olha só Tem um jacaré aqui O jacaré é dela comer macaco, Pedro Eu acho que é isso Ai, ele tá correndo Ele tá correndo de mim Eu vou combar ele Eu vou combar ele, Pedro Vem, jacaré Tem um patinho dentro da água também Que bonitinho, velho Ali, ó Ai, eu bati no macaco sem querer Desculpa Sai daqui, jacaré Tá Nossa, tem muito macaco Ele subiu na árvore ali, Pedro A gente tem que pegar o filhotinho Pra adorar mais, entendeu? Mas será que tem filhote? Deve ter filhote Ali Achei filhote Achei filhote, Pedro Achei filhote Olha esse aqui Eu tô bem, eu tô bem Ele tá dançando Ele gosta de música, eu acho Esse aqui gosta de Bastante música eletrônica Ele tá tipo fritando Mas deixa eu pegar ele Olha aqui, eu também achei Olha aqui Olha aqui Olha aqui Ai Tá, Pedro Agora como que a gente vai levar ele pra casa? A gente vai demorar um bom tempo Pra tentar fazer isso Mas Sei lá Quando a gente chegar Eu tava pensando Eu tava pensando Botar algum mod Que tem aí Tem tipo de pokebola Ou golden laço Alguma coisa do tipo Pra gente conseguir Levar os animais com mais facilidade Porque tá O bagulho demorado E bem difícil De a gente carregar Olha, tem flamingos aqui Olha, tem flamenguinhos Acabei de lembrar uma coisa Ó Ai, não Tem cobra Tem cobra Tem cobra Tem cobra Ai Ô, Locke Quero falar um negócio bem sério Com você agora Fala Cadê o Pedro Júnior? O que é, Pedro? Ah Eu acho que ele tá na outra Bioma de floresta Depois a gente pega ele Relaxa, Pedro Não O Pedro Júnior é tão bonitinho Tá A gente primeiro tem que achar o caminho de cá Depois a gente vai lá Resgatar o Pedro Júnior Olha A gente conseguiu trazer os macaquinhos Vamos deixar ele aqui Dentro da nossa casa Pedro Vem aqui Entra Tá aberto ali, Locke Do lado Ah, é verdade Tá Eu vou tampar com blocos de terra Depois a gente ajeita Mas assim Por enquanto só, né Só pra gente Não deixar que os macacos fujam Beleza? Sim, já fechei a porta E, Locke Olha Estão brincando, parece Ai, que bonito Mas, Locke Agora É sério, sério, sério É bem, é sério Parece que quando a gente tava trazendo o macaco A família dele tava vindo aqui Olha aqui As mães vieram Ah, Locke Eu tô com medo Agora eu vou ter que deixar a mãe com os filhos Não, a gente bota elas também juntas na Jalo Não tem problema nenhum Foi até mais fácil pra gente Mas, olha Eu quero que vocês comentem aqui embaixo Nomes para nossos macacos Porque eu acho que O único animal que tem nome aqui É o nosso canguru Jack, né O Jack Chan E... Mais nenhum, né Acho que é... Ah, e também o Claudio Que é o... Tipo assim, o golfinho do Nitro Mas as girafas e os rinocerontes não tem nomes ainda também Eu tava pensando em fazer Anvil Que dá pra gente, tipo, nomear eles Pegar o Name Tag e começar a nomear eles Mas a gente vai ter que achar Dungeon Pra gente pegar as Name Tags nessas Dungeons Mas as aulas do macaco Vamos ficar para os próximos episódios Porque esse vídeo aqui já ficou bem grandinho Então, se você gostou Deixa o like aqui embaixo Me siga nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram Os links estão todos aqui na descrição E eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo junto, falou aí Tchau Fui